é bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse domingo 7 de janeiro de 2024 agora na Espanha 9 horas e 36 minutos no Brasil 5 e 36 da manhã gente a btc tá travada na altura da VWAP mensal aqui na nossa no grau nosso gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal a VWAP mensal que essa linha magenta aqui ó tá servindo como centro gravitacional dessa cunha que tá se formando crescendo claramente nos 6 horas nos cinco minutos a gente acabou promovendo uma explosão ascendente dessa acumulação triangularizada que vem se desdobrando desde quatro desde três de janeiro desse ano agora a gente tá formando uma nova cunha triangularizada aqui com fundos claramente ascendente topos descendentes também nos cinco minutos nada mais é do que uma continuidade da movimentação anterior essa longevidade dessa acumulação é proporcional à violência com que isso tudo vai ser rompido de forma ascendente os 6 horas deixar essa movimentação muito clara no Renko como eu reportei aos senhores a gente tá quase desenhando um outro box comprador de mil dólares que deve encontrar um ponto de inflexão poderoso em 45.000 é essa faixa resistencial tá na memória do mercado porque impôs essa corretiva essa corretiva e a grande corretiva que levou para o fundo do inverno cripto a btc em 15.476 agora é normal o ativo depois dessa longa pernada impulsiva ficar pipocando nessa faixa resistencial porque o mercado tem memória e tendência teoria de Down então travou aqui é bem provável que isso aqui vai acabar acaba acaba explodindo em direção a 52 53 mil dólares o rs estocástico tá absolutamente sobre vendido aqui no gráfico de Renko que é um gráfico atemporal e revela uma inércia movimentacional muito mais brutal é um gráfico que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo mas tão somente com a variação do preço cada box desse aqui pode demorar um segundo para ser desenhado ou 50 anos basta que o preço ou sofra variação ou não no cinco minutos como eu reportei daqui a pouco vou ofertar os sinais na sala a gente segue acumulando na Seara Fática a a SEC aceitou os formulários 19 B4 dos pretendentes a emissão de um ETF de btc no mercado à vista e o ETF parece que vai chegando a sua a a a sua linha de vai alcançando a linha de chegada e finalmente vai entrar em negociação um insider da Bloomberg reportou que está tudo pronto e a SEC deve anunciar o lançamento dos ETFs de btc no mercado à vista a partir de 11 de janeiro quando seria o início oficial de negociação dos ETFs de btc no mercado à vista ainda na Seara da das notícias do mundo cripto os ETFs de btc vão resolver o problema da psicologia do viés unitário afirma um consultor da vanek segundo ele depois de uma pesquisa ultimada pela própria vanek e esse consultor o gaybor garbux ficou surpreso ao saber que um número considerável de pessoas não sabia que não sabia que era possível adquirir frações de btc e as pessoas muitas muitos pretendentes a aquisição exposição a ativos criptográficos ficavam até irritados ao saber que para adquirir uma unidade inteira de btc precisava disponibilizar 44 mil dólares e isso vai ser resolvido já que as cotas dos ETFs de btc no mercado à vista é se ostentarão um valor inferior a uma unidade de btc e as pessoas têm esse viés unitário psicológico elas querem adquirir pelo menos uma fração inteira de uma ação ou de uma cota é e sabendo que uma btc inteira custa 44 mil dólares muita gente fica irritada e surpresa e isso vai ser solucionado com as cotas dos ETFs que serão ofertadas a um preço menor que o preço da bt uma cota inteira do ETF vai ser ofertada a um preço menor que uma uma unidade inteira de btc e vai solucionar esse problema do viés unitário psicológico do investidor e na seara geopolítica e finanças internacionais 359 bilhões de dólares foram sacados do sistema bancário norte-americano nos últimos 12 meses um membro do FMI afirma que um novo acerto de contas na indústria bancária dos Estados Unidos é muito provável segundo ele a maioria dos bancos regionais e de pequeno porte está quebrada e vivendo através de um redesconto é sucesso através daquela linha é que o FED abriu em favor do sistema bancário é um redesconto online uma espécie de rotativo diretamente é linkado ao FED e muitos bancos pequenos e de regionais e de médio porte estão vivendo as custas do outro do redesconto rotativo do FED e que é bem provável que uma grande crise bancária assole os Estados Unidos ainda em 2024 o ouro superou ações e títulos públicos desde a virada do século lembrando aos senhores que o ouro superou ações e títulos públicos mas nada supera a btc desde a sua criação em 2009 ou seja é o novo normal a btc tá se transformando num grande rede contra a expansão da do money supply né do m2 do money measure e a inteligência dos Estados Unidos identificou que mísseis chineses defeituosos levaram Xi Jinping a expurgar a cúpula do exército é de libertação do povo chinês a inteligência norte-americana indica que a purga militar a dança das cadeiras radical que aconteceu no primeiro e segundo escalões do exército de libertação da China é na verdade tem relação com a a força de foguetes da China havia foguetes que no lugar de combustível tinha água o Xi Jinping teria ficado absolutamente irritado com toda essa com todo esse teatro envolvendo os foguetes chineses e fez uma verdadeira purga militar radical no alto comando desse setor do exército chinês vamos ver como tudo quando isso vai se desdobrar a conclusão da inteligência norte-americana é que a China pelo menos nos próximos anos não vai incursionar é ou criar uma 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 campanha militar e ofensiva como por exemplo a invasão de Taiwan já que isso é um duro golpe nas pretensões do Xi Jinping de transformar a China num player internacional respeitável mas enfim o esse setor foi totalmente expurgado o Xi Jinping está promovendo uma inédita dança das cadeiras do primeiro comando do das forças armadas chinesas mostra muita força por parte do Xi Jinping que não teme qualquer investida contra a sua pessoa pessoa no comando não só do Partido Comunista Chinês mas também do próprio Estado Chinês enfim gente o mundo tá virado no mecatombe nuclear a btc tá acumulando aqui numa grande cunha no diário e no seis horas que provavelmente vai explodir em direção a 52 53 mil dólares daqui a pouco eu volto vou fazer Ada xrp polkadot Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até